Quais são os direitos de um cuidador de idosos? Seja ele um cuidador que quer trabalhar com carteira assinada, um cuidador que quer ser autônomo, ou um cuidador que tenha a MEI, né? O microempreendedor individual. Nós vamos falar sobre esses três tipos, né? De formas, né? Trabalhistas que você pode optar. E aí, primeiro, eu quero desmistificar uma história que acontece muito no dia a dia. Erlaine, cuidador de idosos é empregado doméstico? Não. Cuidador de idosos, ele tem a função de cuidar de idosos. Ponto e acabou. Ele vai fazer os serviços domésticos da casa? Não. Ele vai cuidar de tudo que se refere ao idoso. Então, ele pode fazer comida para o idoso, ele pode arrumar o quarto do idoso, mas ele não vai arrumar a casa inteira, ele não vai faxinar tudo, senão ele não dá conta de cuidar do idoso da forma que ele deveria, tudo bem? Então, fica aí a dica para vocês. Só que, na Constituição, a emenda que reestruturou o artigo 7 da Constituição Federal, confere que o status trabalhista do cuidador de idosos, do empregado doméstico, do jardineiro, todos estão no mesmo bloco. Então, se o seu patrão quiser te contratar e colocar lá na sua carteira como empregado doméstico, não faz diferença nenhuma. Por quê? Porque o que está valendo na legislação é a lei da PEC das domésticas, tá? Então, só para você poder saber. Erlaine, eu não quero que assine a minha carteira, porque eles vão assinar a minha carteira como doméstica. Não faz diferença isso, gente. Por que não faz? Porque a legislação vai estar dentro da PEC da doméstica. Se o sujeito for jardineiro, também vai estar dentro da PEC da doméstica. Se o sujeito for motorista, copeiro da casa, os trabalhos que são feitos domésticos, por isso que é PEC da doméstica, não é só da entregada doméstica, é dos serviços que são feitos no lar, ok? Então, não vai fazer diferença. A legislação vai ser a mesma, só que cada um com o seu trabalho especificado, ok? Então, tentem guardar essa diferença. Lá na lei, está todo mundo no mesmo bloco, só que os trabalhos são diferentes, cada um com a sua função, ok? E quais são os direitos de uma cuidadora de idosos? Eu estou olhando para um lado e para o outro, gente, porque eu estou com a tela do Facebook, do Instagram e do YouTube, tá? Só para vocês poderem saber que eu estou olhando para lá e para cá por causa disso, ok? Oi, Milton. Milton, boa noite. Vem aprender hoje aqui comigo também, que é a de Marina. Então, vamos lá. Quais são os direitos dos trabalhadores? Carteira assinada, ele pode ter, ou ele pode ter o MEI, ou ele pode trabalhar de forma autônoma. E nós vamos falar sobre isso, tá? Ele tem direito à licença maternidade de 120 dias? Tem. Tem direito à licença paternidade, né? Nasceu o bebezinho do cuidador homem. Esse pai também tem direito, tá? A ter uma licença, se não me engano, de três dias. Ele tem direito a aviso prévio, ele tem direito a repouso semanal remunerado, ele tem direito a salário mínimo, pelo menos. Ninguém tem que trabalhar por menos de um salário mínimo. Elane, mas eu trabalho só meio expediente, quatro horas. Aí você pode ganhar meio salário mínimo. Só que se você trabalha um dia inteiro, você tem que ganhar pelo menos um salário mínimo, tá? Não aceitem menos que isso, ok? Continuando. Eu não estou vendo os comentários de vocês agora, tá, gente? Eu estou aqui no documento que eu estou olhando. Depois eu vejo aí, tá? O cuidador deve ter direito a repouso. Gente, todo mundo tem que descansar, inclusive você. Existem profissionais que passam de um plantão para o outro, de um plantão para o outro, de um plantão para o outro, e fica estafado, cansado, esgotado. Isso é inadmissível, tá? Por que que é inadmissível? Porque, gente, para e pensa. Às vezes, o familiar precisa de alguém, vê que você tem disponibilidade e vai te pagando. Só que dinheiro, uma hora, acaba e não restaura a sua saúde. Então, você tem que pensar primeiro em você, na sua saúde, para depois pensar no dinheiro. Ah, Erlane, você não sabe quanto que custa, né? As contas que eu tenho que pagar, os boletos chegam. Na minha casa também os boletos chegam. Mas a gente tem que cuidar da nossa saúde. Então, você tem direito a repouso, sim. É importante que você saiba que você tem direito a férias, se você tiver carteira assinada. Você tem direito a décimo terceiro, se você tiver carteira assinada. O seu salário não pode ser diminuído, se você tem a carteira assinada. Você vai estar inscrita na Previdência Social. Você tem direito a vale-transportes, se você provar que você mora longe do seu trabalho. Você tem direito a descanso, remunerados e feriados. Então, se você trabalha de segunda a sexta, de segunda a sábado, oito horas por dia, né? Você tem direito ao feriado. Todo mundo tem direito a receber pelo menos um salário mínimo. O salário, ele não pode ir reduzido. E deve ser maior ou igual a um salário mínimo. Se você trabalha oito horas, você tem que ganhar pelo menos um salário mínimo. Mas qual é a dica? Procura saber na sua região quanto que as pessoas cobram normalmente. Quanto que as pessoas, no seu dia a dia, elas cobram por um plantão. Muitos profissionais começam a trabalhar e falam um valor que tira da caixola. Não, procura saber com outros profissionais. Se você quer ser um cuidador diferenciado, precisa de conhecer o mercado de trabalho. Como que está o mercado? O que as pessoas estão fazendo? Quanto que elas estão cobrando? É necessário que você saiba, ok? Em 2006, o trabalhador doméstico passou a ter direito a feriados civis e religiosos. Caso essa pessoa tenha trabalhado nesses feriados, ele tem direito a receber em dinheiro ou uma folga concedida em um outro dia da semana. Então, por exemplo, você trabalha numa residência e aí é feriado numa quarta-feira. E aí a família fala com você, ó, fulana, eu vou ter que trabalhar. Será que você pode ficar para mim? Você pode ficar, só que depois você tem direito a receber isso em dinheiro ou um dia de folga. Mas, Erlane, eu trabalho sob plantão 12 por 36. Aí você não tem direito a esse feriado. Só vai ter direito a esse feriado quem trabalha de segunda a sábado ou de segunda a sexta, ok? Para vocês poderem saber. Quem trabalha sob regime de plantão é plantão. O dia que caiu o seu plantão, você tem que ir trabalhar, tá? Você trabalha de carteira assinada, você tem direito ao 13º salário, tá? Essa gratificação deve ser concedida anualmente em duas parcelas. Às vezes o seu patrão quer te pagar em uma parcela só, mas normalmente a primeira, né, entre os meses, entre fevereiro e novembro, normalmente eles pagam em novembro, né? E o outro, a outra metade, o restante, né, até o dia 20 de dezembro, tá? É o valor dessa remuneração. Você também tem direito a repouso semanal, preferencialmente aos domingos. Então, de uma forma geral, as pessoas te dão a folga no domingo. Se você trabalha 44 horas, de uma forma geral, você trabalha 8 horas durante a semana com uma hora de almoço, que isso daria 9, né? Então, por exemplo, você trabalha todos os dias de 8 às 17, tá? Na casa do seu idoso. E no sábado, você trabalha de 9 a 1, às 4 horas, para dar as 44 horas, ok? Trabalhou a semana inteira e no domingo é o seu dia de folga. Lá no lugar que eu trabalho, Erlaine, eles pedem para eu trabalhar no domingo, porque no domingo não tem quem fique com o idoso. E a minha folga é na quarta-feira. E para mim está ótimo. Ok, sem problema nenhum. Só que você precisa de ter um dia de folga preferencialmente, ok? Você vai ter direito de recolhimento do FGTS e você vai ter direito também à aposentadoria. Você tem direito a férias de 30 dias, você tem carteira assinada, então você tem direito às férias, ok? E aí você vai receber, né, um terço a mais do seu salário normal a cada 12 meses, quando você tirar essas férias, tá? E é importante falar, algumas pessoas me perguntam, Erlaine, eu vou ter direito ao PIS, PASEP? Não, só tem direito ao PIS quem trabalha em empresas. Você que trabalha em um lar, você não vai ter. Não, Erlaine, eu sou cuidadora e eu trabalho numa instituição de longa permanência. Então, eu sou contratada por uma empresa. Se você é contratada por uma empresa, aí você vai ter direito. Obrigada, Joyce, pelo carinho, viu? Erlaine, eu vou ter direito à estabilidade no emprego em razão de uma gravidez? Vai, você vai ter direito à estabilidade, né, de gravidez até cinco meses. Estabilidade gestante desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto. Então, você tem que estar trabalhando, né, para poder estar grávida, para poder ter direito, tá? Essa licença, a gestante, a licença de maternidade, vai ser coberta pelo INSS. Você também tem direito ao aviso prévio. O que é o aviso prévio, né? Se você, se o seu patrão for te mandar embora, ele tem que te avisar 30 dias antes e, se você quiser sair, você também tem que avisar 30 dias antes, tá? Então, quando uma das partes quiser reincidir o contrato de trabalho, deverá comunicar a outra sua decisão com antecedência de pelo menos 30 dias. No caso de dispensa imediata, tipo, você falou, olha, eu não vou trabalhar mais, que eu arrumei um outro trabalho, acabou o vínculo aqui. Agora, o empregador deverá efetuar o pagamento relativo aos 30 dias de aviso prévio, computando também o serviço feito para o décimo terceiro. Então, por exemplo, eu não quero mais que o Eduardo trabalhe para mim. Então, eu vou falar, Eduardo, eu não quero mais que você trabalhe, não estou precisando do seu serviço, a gente vai acabar aqui o nosso contrato. Mas eu tenho que pagar para ele mais um mês, porque ele teria que cumprir esse aviso nesse um mês, né? Eu tenho que pagar para ele mais esse um mês e esse um mês conta também no proporcional de férias que eu tenho que pagar para ele, tá? Então, só para vocês poderem saber sobre o aviso prévio, a importância de vocês saberem os direitos de vocês, né? A falta do aviso prévio por parte da empregada. Então, se você não avisar para o seu patrão sobre a sua vontade de sair, vai ser descontado esse valor. Então, você vai querer sair hoje, você não vai ter direito a esse um mês, porque você está falando que quer sair. Então, vai ser descontado esses 30 dias para frente de você, tá? Você também tem direito aqui ao Vale Transporte, tá? E seguro-desemprego, né? Para você receber o seguro-desemprego, você tem que estar inscrito no FGTS, né? Tem que estar com carteira assinada por um período de pelo menos 15 meses nos últimos 24 meses, nos últimos dois anos, tá? E não pode ter sido mandado embora por justa causa. Aí você vai ter direito ao seguro-desemprego, tudo bem? O que que o seu patrão deve pagar, deve descontar, né? Ele pode descontar no seu salário de carteira assinada, lá na sua folha de pagamento. O que que ele pode descontar? 6% de Vale Transporte do salário base, atrasos e faltas de serviços não justificadas e domingos de descanso de semana quando existir falta não abonada durante a semana. Então, por exemplo, vamos supor que a Joselma faltou quarta-feira. Ela perde a quarta e perde o domingo também, tá? Então, se você faltar um dia de semana, você perde o dia de semana mais o domingo, tá? A contribuição previdenciária também de acordo com a tabela do INSS vigente no período de desconto, que varia entre 11%, 8% e 6%, tá? Então, isso também pode ser retirado. O que que é importante falar, gente? Que muitas vezes a pessoa fala assim, ah, não, eu prefiro que não assine minha carteira, porque vai ter muito desconto. no final desconta uns cento e poucos reais. E aí você fala, cento e poucos reais é muito dinheiro, eu faço muita coisa com cento e poucos reais. E aí você não quer que desconte esses cento e poucos. Mas esses cento e poucos saem baratíssimo se amanhã você tiver que sair, né, do seu trabalho por causa de um auxílio doença, né, que o governo vai te pagar. Esses cem reais vai sair barato demais, né, se acontecer de você precisar, né, de estar afastado porque você engravidou. Então, assim, é importante cada um de vocês pensarem sobre isso, sabe? Hoje, esses cem reais podem até fazer falta mês a mês pra você, mas amanhã você precisando e tendo a oportunidade de ficar recebendo um salário, né, isso faz toda a diferença, tá? O patrão poderá descontar do cuidador, tá? Na falta de... Na folha de pagamento. Atrasos e faltas. Existem pessoas que atrasam demais, ele pode descontar isso, tá? Pensão alimentícia, pensão alimentícia, né, se o... Se o empregado for separado e judicialmente for pedido isso. Se você fizer ligações interurbanas, né, abusivas, gastos extras, isso também pode ser descontado, mas é proibido sem prévia autorização do patrão... Opa, não, peraí. É proibido desde o mês de julho de 2006 o desconto de moradia, alimentação, vestuário, material de higiene em função da lei 11 mil, não sei quantos lá. O que que acontece? O seu patrão, ele não pode descontar de você a alimentação, o vestuário, o material que você usa de higiene, porque, infelizmente, a gente ainda vê isso, tá? Pessoas que cobram por isso e ele não pode cobrar, ok? Isso é importante, olha, presta atenção, vou deixar grande aqui pra vocês poderem ver, tá? A nova lei determina que a jornada diária da doméstica ou cuidadora, tá? Deve ser de 8 horas diárias ou 44 horas semanais, podendo ser reduzida. Então, você pode trabalhar 8 horas com uma hora de almoço, né? Mais 4 horas no sábado, por exemplo, tá? A jornada pode ser negociada com a empregada cuidadora segundo a lei das domésticas, podendo ser negociada a jornada de 12 horas seguidas por 36 de descanso. Então, você pode trabalhar na jornada de 12 por 36? Pode também. O que que não pode? Trabalhar 24 horas direto. Isso é inconstitucional. Elane, mas eu trabalho, eu trabalho dia sim, dia não. Pode ter sido um acordo, tá? O que que eu quero falar, gente? Existem famílias que fazem um acordo com os cuidadores. Fica mais viável. Às vezes, a pessoa trabalha muito longe. Então, o que ela gasta para poder chegar no trabalho fica muito dispendioso, muito cansativo, tá? E aí, o que que acontece? O combinado, às vezes, na família é... Vamos fazer o seguinte? Você trabalha um dia inteiro e a outra cuidadora trabalha o outro dia inteiro. E a outra, o outro dia inteiro. A gente vai fazer o quê? Um revezamento. Em vez de você ter que trabalhar 12, você trabalha 24, a outra trabalha 24, a outra trabalha 24. E aí, vocês... Vocês vão revezando. E aí, você paga um pouco mais para esse funcionário. Pode ser que aconteça isso, mas isso não é constitucional. Na legislação, fala que o máximo de horas que a gente pode trabalhar são 12. Mais do que isso, não. Ok? Só para vocês ficarem sabendo, tá? Irlândia, eu trabalho já há dois anos sem carteira assinada. Tá certo? Não, tá errado, né? Mas você tem que entrar num acordo. Gente, eu sempre falo uma coisa. O que é combinado não é errado, tá? Se até hoje você aceitou dessa forma, essa é a minha opinião. A Bruna até pensa diferente, tá? A Bruna fala que tá errado. Tá errado, entra na justiça, né? Ela é advogada e ela luta pelas causas dos clientes dela. Só que eu tenho uma concepção comigo, com a Irlândia. Eu sou assim. Se eu combinei com você e depois se eu vi que eu perdi alguma coisa, eu combinei. Combinado não é errado. A minha palavra tem um valor enorme. Então, a partir de agora, eu não quero mais. Eu quero que seja diferente. Até aqui foi assim. Eu nunca coloquei nenhum patrão meu na justiça, tá? Então, o que que eu aconselho você? Agora, você sabe a forma diferente de trabalhar, a forma que é correta. Então, daqui pra frente, você tenta fazer os acordos de acordo com o que é legal. Mas não precisa de colocar patrão na justiça, não precisa de nada disso, sabe? Então, Irlândia, eu tô vendo que eu tô trabalhando uma carga horária muito exorbitante. chega perto do seu patrão e conversa com ele. Olha, eu assisti uma aula e eu vi que eu tô trabalhando uma carga horária muito excessiva. Queria conversar com você. Se a gente pode aumentar esse salário, né? Às vezes vai compensar uma coisa em relação à outra. Ou se você pode colocar alguém, porque eu tô muito cansada, realmente. Eu tenho que pensar um pouquinho na minha saúde. Então, pra gente colocar alguém pra eu poder revezar comigo. Ou, vamos ver como é que a gente vai fazer a partir de agora, porque desse jeito não tá dando pra mim. Então, você vai sentar e vai conversar. O que que não pode, gente? O que que não pode? De forma alguma. Você não ter os seus direitos preservados. Então, até hoje foi assim? Ok. Mas e a mim? Lembra do que eu falei com vocês? Agora que eu tô olhando 300 pessoas na live. Que bacana, gente. Obrigada por vocês estarem aqui comigo, viu? E isso porque a gente tá só começando, viu? O evento começa semana que vem, segunda-feira. Eu quero todos vocês comigo. Às 20 horas da nossa jornada da cuidadora de sucesso. E eu quero transformar a carreira profissional de vocês. Tem muita coisa bacana pra gente ver aí ainda, viu? Meu muito obrigada. De coração. Então, ó. No início eu falei com vocês. Às vezes, na vida, é preciso queimar pontes. Então, queima uma ponte que tava lá no passado. Queima o que tava de errado lá atrás e começa a fazer diferente agora. Como que eu vou fazer diferente, Elaine? A partir de agora eu vou trabalhar dentro da legalidade. Dentro do que é interessante pra mim. Porque se amanhã eu adoecer, bebê, ninguém vai querer saber quanto é minha conta da farmácia. Ninguém vai querer saber se eu comi ou não comi. Então, eu tenho que me preocupar. Olá, Gi. Um beijo. Temos que combinar uma live, Gi. Uma querida. A gente já fez live com a gente. Então, todos os dias, comecem a pensar sobre isso, sabe? A partir de agora eu vou queimar pontes porque eu não quero mais aquele passado. Eu quero uma vida nova. E a Elaine tá me ajudando a direcionar o caminho, a seguir de uma forma que vai me diferenciar no mercado de trabalho. E é isso que eu quero. Que cada um de vocês enxergue isso, tá? Que você pode mais. Elaine, o que te falou? Você nem me conhece direito. Eu tenho certeza disso. Eu trabalho com isso há 20 anos. Eu transformo a vida de cuidadores de idosos, de profissionais da área de saúde há 20 anos. Então, eu tenho certeza que eu consigo te ajudar também, ok? Continuando. Então, ó. Se liguem aí nessa jornada de trabalho, tá? Se o trabalhador, se o empregado trabalha mais de 44 horas semanais, o importante é pagar as horas extras. Só que agora existe uma lei que o máximo de hora extra que a gente pode fazer por dia são duas horas, tá? Não pode mais que isso. E nem pode ser isso pela vida inteira, tá? O novo E-Social aí tem mais essa preocupação. Então, essas horas extras, elas devem ser pagas para o profissional. E você tem direito a isso, tá? A essa hora extra. Erlaine, e se eu for um cuidador autônomo, tá? O que é o cuidador autônomo? É aquele sujeito que trabalha por conta própria. Ele pega um plantão ali, ele vai lá no hospital e faz um plantão. Ele vai lá numa instituição de longa permanência que faltou um cuidador e cobre ali. Ele vai cobrindo os profissionais. Ele não tem um trabalho fixo em um lugar só. Ele vai, ó, de plantão em plantão. Só que ele tem que pagar pelo menos como autônomo. Ele assinar a carteira dele. Porque se amanhã acontecer alguma fatalidade... Erlaine, você só pensa em coisa ruim? Você só manda a gente pensar em coisa boa? Pensa em coisa boa. Porque eu tô pensando... Se acontecer alguma coisa, você vai ter coisa boa, que é pelo menos um salário mínimo pra você poder passar por aquela fase. Então, a gente tem que ser precavido nessa vida, ok? Então, todos nós devemos nos preocupar com a carteira assinada. Então, se você vai trabalhar de autônomo, você vai se preocupar em assinar a sua carteira. Assim como se você trabalhar como MEI... O que é o MEI? MEI significa microempreendedor individual. É como se você abrisse uma empresa pra você mesmo. Quem é o dono dessa empresa? Você. E pra você abrir essa empresa, você tem que cumprir três requisitos. Que três requisitos são esses? Ter um faturamento mensal de até mais ou menos 81 mil reais. Não ser sócio ou titular de uma outra empresa. E contratar nessa empresa somente um funcionário pela CLT. Você pode contratar um profissional. Mais que isso, não, tá? Pra você abrir essa MEI, você tem que ter conhecimento teórico e prático pra cuidar de idosos. Então, meus queridos, mais do que nunca, se você não tem curso de cuidador de idosos, se você não aprimora seus conhecimentos, se você não corre atrás de melhorar intelectualmente, corra. Se você é um profissional que trabalha com MEI, você tem que ter um curso. Você tem que provar que você tem conhecimento e habilidade pra poder abrir aquela empresa. Ok? Então, se preocupem em ter conhecimento, sim. Se você ainda não tem curso, se preocupem com isso. Como que eu faço pra abrir essa MEI, Erlã? Você tem... Tem um passo a passo aqui, tá? Você vai lá no portal do empreendedor pra você poder abrir. Eu não vou ler isso aqui, não. Fica ali explicadinho pra vocês. E eu vou dar uma surpresa pra vocês daqui a pouquinho, que eu vou falar. Vocês vão ter acesso a isso aqui, tá? E aí, você entra no site, vai lá, se cadastra, paga 60 e poucos reais por mês e tem lá o seu MEI, a sua empresa. Erlã, se amanhã eu ficar doente, você vai ter todo o respaldo igual alguém de carteira assinada. Erlã, eu vou ter direito a férias? Opa, você é patrão, querido. Não vai ter direito a férias, tá? Pra você tirar férias, você tem que ter que colocar alguém no seu lugar. Erlã, eu vou ter direito a décimo terceiro? Eu já te falei que você é patrão, filho. Tudo vai pra você. Então, o que que acontece, gente? Você, enquanto profissional, se você tiver o trabalho como autônomo ou MEI, você tem que levar em consideração algumas coisas. Quais? Você não vai ter direito a férias. Então, se você quiser tirar férias, todo mundo precisa de férias, todo mundo precisa descansar. Se você quiser tirar férias, você tem que colocar o valor do seu plantão, um valor que você consiga pagar alguém pra te cobrir, pra você tirar umas férias, ok? Porque ninguém consegue viver trabalhando dia e noite, dia e noite, dia e noite. Uma hora você vai estafar. Então, você tem que fazer essa conta. Você não vai ter direito a décimo terceiro. Então, você tem que cobrar mais caro no seu plantão, mais caro no seu atendimento, pra compensar esse décimo terceiro e um terço de férias que você não vai ter. Só que o que que tem acontecido? E aí? Acorda, cuidador! Tem gente dormindo aí no sofá? Tem gente cochilando aí na cama? Acorda aí, porque esse assunto é de importância pra você. Até ficou embaçada a cama. Presta atenção. Infelizmente, aquele famoso jeitinho brasileiro, as pessoas têm feito o seguinte, pra elas não terem vínculo empregatício com o funcionário, o que que ela faz? Ela manda o cuidador abrir uma MEI. Se ela abre uma MEI, é uma prestadora de serviço. Eu tô contratando a sua empresa pra trabalhar pra mim. E você não pode me colocar na justiça amanhã. Por quê? Porque é uma empresa que tá sendo contratada. E aí a pessoa quer te pagar o mesmo salário mínimo, o mesmo salário que ela pagaria se assinasse a carteira pelo CLT. Então, atenção. Se você trabalha com MEI... Não, Irlândia, eu prefiro trabalhar como MEI. Ok. Mas você tem que cobrar um valor maior, porque você vai ter que pagar o seu MEI, você não vai ter direito a férias, não vai ter direito a décimo terceiro. Então, você tem que ganhar um pouco mais. Entende isso? Entendem essa conta? Então, é dever do cuidador se preocupar no dia a dia, de cuidar da saúde do idoso, de administrar os medicamentos, de dar os remédios. Eu posso medicar o paciente? Não. Você pode dar a medicação que foi autorizada pelo médico, né? Cuidar da higiene desse paciente, auxiliar na alimentação, elaborar um cardápio, né? Com o auxílio do médico, do idoso, ou do nutricionista. Fazer companhia pro idoso, estimular o idoso com exercícios físicos, com exercício cognitivo. Tentar trazer autonomia, felicidade pra esse idoso. Tentar estimular a vaidade dele, a autoestima, né? Então, você tem um leque de coisas. Tem cuidador que, às vezes, manda mensagem pra mim, assim, mas, Erlaine, eu fico o dia inteiro olhando pra cara do idoso, que não tem nada pra fazer com ele. Eu falo, filhinho, me acompanha mais. Tem coisa pra caramba pra você fazer com o seu idoso. Tem muita coisa. Tem como você passar o dia inteiro com função com o seu idoso. Só que, pra isso, você tem que ter conhecimento, a habilidade, saber o que você vai fazer, né? E aí